Você aqui hoje comigo vai saber de uma vez por todas a diferença de fato e opinião. E nós vamos fazer isso na prática com várias frases interessantes pra gente dessas frases localizar onde há opinião e onde há fato. Mas antes vamos passar por uma teoria pra que você tenha uma base pra nós irmos para as frases e matá-las todas. Então vem comigo, tá? Nós temos aqui primeiro fato e aqui opinião. Vamos começar pelo fato. Um fato é algo que é comprovado, você enxerga, você olha, você vê. Ou se você não está vendo, você tem uma fonte fiel que vai te dizer que aquilo de fato aconteceu. Então você tem uma foto, um documento, você tem um vídeo, um vídeo claramente não editado, um vídeo que tenha uma fonte segura e você vai ver, nossa, isso de fato aconteceu. Você tem dados estatísticos, por exemplo, de um instituto do nome do IBGE, você tem uma comprovação que aquilo de fato aconteceu. Então, portanto, o fato ele é comprovado por fontes, é um texto informativo com muitos dados estatísticos, noções de lugar, de tempo, tá? Essa é a base do fato. O fato não se discute e não tem o que concordar e o que discordar. Agora vamos para a opinião. A opinião é uma visão particular daquele fato. Então esse mesmo acidente de trânsito que aconteceu numa rodovia, numa avenida e que teve X mortos e tantos feridos, eu posso dizer acidente grave, acidente que revela um problema da estrutura viária da classidade, acidente esse que mancha a visão da minha cidade para os turistas. Essas informações que eu estou passando, que mancha a visão da cidade, que é grave, que é consequência de uma má administração das vias públicas, vai que tem um buraco ali, por isso aconteceu o acidente, o buraco é concreto, o buraco é fato. Mas eu dizer que aquela prefeitura ou aquelas administrações foram negligentes por deixar o buraco ali e não fechar, isso é o que? Uma interpretação com a qual você pode concordar ou discordar. Se o acidente é grave ou não é, se ele foi vindo de uma negligência ou não, ou se ele mancha a imagem da cidade, isso é uma opinião. Muitos podem concordar, pode ser uma opinião bastante forte, que, sei lá, 90% concordam, mas de repente o prefeito não concorde. Entende? Ah, não, não é bem assim, eu fechei os buracos, mas o carro foi negligente, o ônibus foi negligente, não a prefeitura. Bem, vai ficar aquela discussão toda. Então, quando há essa discussão, quando há essas visões diferentes, nós temos a opinião. A opinião, ela pode até estar baseada no fato, como ponto de partida para se criar uma opinião. Então, muitas vezes, é o que a gente vai ver agora nas frases, Numa mesma frase, olha o perigo, pessoal, Numa mesma frase, você pode ter fato e opinião. No mesmo texto, então você, tá? Vem aqui pertinho, tá? Você precisa, para a vida, não digo nem vestibular, para a vida, saber ler um texto e diferenciar o que é fato de opinião quando eles estão muito juntos uns dos outros, entendeu? Os fatos e as opiniões. Vamos dar uma olhadinha em umas frases que vão te ajudar nesse processo? Então, pessoal, nós vamos fazer um exercício juntos, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês, ó, as frases abaixo apresentam fato e opinião. Separe cada uma delas indicando qual é fato, qual é opinião, tá? Então, tenta imaginar, pega tua canetinha virtual, né? E vamos ler juntos, então, a primeira frase. Marília Mendonça era uma cantora brasileira de sucesso. Infelizmente, faleceu muito cedo. Bom, vamos por partes, tá? Primeiro, nós vamos identificar os fatos. Depois, a gente tem de identificar a opinião. Primeiro, a gente sempre começa do que é aquilo que não se pode discordar, tá? Aquilo que é um senso comum, digamos assim. Que Marília Mendonça é cantora. Era e é, enfim. Cantora é uma característica desta pessoa, tá? Que morreu, né? E isso não é, ah, não concordo. Você pode concordar se ela era boa cantora ou má cantora. Se ela é de sucesso ou não. Então, note que a expressão Marília Mendonça era uma cantora, ponto, brasileira. Agora, aí eu tenho um fato. Marília Mendonça é uma cantora brasileira. Isto é fato. Isso não tem o que concordar, o que discordar. Agora, cantora de sucesso já depende do referencial, da visão de mundo, de onde você vem culturalmente, tá? Então, a palavra sucesso aqui, ela já tem uma pitada de opinião. Então, quando a frase é Marília Mendonça era uma cantora brasileira, até aqui, fato. De sucesso, opinião. Mas, mais ainda, a opinião é no infelizmente. Tá? Claro, ninguém fica feliz com a morte de alguém. Mas a gente sabe muito bem que esse felizmente e infelizmente, em textos, na língua portuguesa, imprime a noção de opinião. Olha a dica, porque aparece em muitos textos. O felizmente e o infelizmente, tá? É a parte opinativa. E sabem por quê? Eu vou deixar bem claro por quê. Eu vou ler esta mesma frase, sem o sucesso e sem o infelizmente. Vocês vão ver como ela fica bastante neutra. Marília Mendonça era uma cantora brasileira e faleceu muito cedo. Tá? Então, essa é uma informação técnica. Isso é fato. Isso é noticiado como fato. Mas, se ela é de sucesso e se isso você te deixa triste, isso já é subjetivo, emotivo, já é a tua visão de mundo. Por mais que eu concorde, que você concorde ou que 99,9 concordem, isto é concordável ou não concordável. Portanto, então, a parte que está em vermelho aparecendo para vocês, tá? É a parte opinativa. Em azul, agora, nessa nova versão da frase, né? É a parte, em vermelho, opinativa. Em azul, a parte do fato. Perceberam, pessoal? Então, dessa mesma maneira, vocês vão fazer agora a próxima frase, tá? Está aparecendo aí para vocês. Aquela notícia deve ser verdade, uma vez que muitos compartilharam no Facebook. Muito bem. Existe, já estou te adiantando no spoiler, tá? Tem fato e tem opinião aí, tá? Então, vamos lá. O que é fato? Muitos compartilharam no Facebook uma notícia. É comprovado. Você pode olhar lá e olhar likes, ou ir no próprio meta, na empresa, e ver quantos compartilharam esta notícia. Vai estar lá, 15 mil pessoas compartilharam a notícia, 80 mil pessoas, 5 mil pessoas, 4 pessoas, não sei. Esse dado estatístico, tá? Isso existe. É um dado, é um número. Não tem um número específico, mas diz, muitos compartilharam no Facebook, tá? Então, existe um número por trás. Então, isso é fato. Uma notícia muito compartilhada no Facebook é fato. Agora, aquela notícia deve ser verdade, o deve já te dá a dica, né, pessoal? Porque deve, então eu tenho aqui uma possibilidade. Então, essa frase, tá? Começa com uma opinião, que aquela notícia deve ser verdade. Por quê? Porque foi compartilhada muitas vezes no Facebook. Ora, queridos, você sabe muito bem que nem tudo que é compartilhado muitas vezes no Facebook é verdadeiro. Então, o que nós temos aqui? O fato é, uma notícia é muito compartilhada. E aí, você pode ter uma opinião com a qual eu não concordo, ou concorde. Ah, então quer dizer que ela é verdade. Bom, isso já fica por sua conta, ou por minha conta. Então, claramente, eu acho que essa é até mais fácil do que da Marília Mendonça, em certa medida. Porque dizer que uma notícia é verdade só porque ela foi compartilhada no Facebook é algo que eu posso concordar ou discordar. Não é comprovado. É comprovado o quanto ela foi compartilhada. Perceberam, então? Então, vocês estão vendo já agora a versão com as cores, né? A versão com as cores está ali em azul. Muitos compartilharam no Facebook, que é o fato. E aquela notícia deve ser verdade como uma opinião. Fechou? Muito bem. Vamos agora para a próxima. O iPhone 12 é o celular mais vendido do mundo em 2021. Portanto, ele é melhor que o Galaxy A22. Bom, acho que você já entendeu, né? Essa aqui eu acho que foi até fácil comparar das anteriores. Quando nós temos dados, números, o iPhone foi o mais vendido no mundo em 2021. Talvez haja, você vai entrar em um site de consumo de celulares, talvez está lá o mais vendido. Bacana. Agora, a pessoa que escreveu essa frase diz que ele é melhor que o Galaxy. Aí você, aluno, que tem o seu iPhone, fala Ah, professor, eu também acho. Isso também é fato. Não é fato, não. Isso é opinião. O que é melhor para você? Eu não sei quais são as características que fazem com que um iPhone seja melhor. Talvez o meu Galaxy, para mim, seja muito mais interessante do que o iPhone, que gasta muita bateria. Eu não tenho aquela intimidade com aquela tecnologia, eu sou uma pessoa de idade. Talvez eu prefira aqueles bem simplões mesmo, sabe? Para mim, seja melhor. O que é melhor? O que é melhor? Qual é o conceito técnico de melhor? Não tem. O que é melhor para mim não é melhor para você. Isso é uma questão de você concordar ou não concordar. Qual é o celular melhor? O seu ou o meu? Olha, o meu sempre vai ser o melhor, porque eu escolhi para mim. Não importa se ele é barato, se ele é caro, se ele tem muita tecnologia ou pouca. Então, na verdade, a parte em que aparece ele é o melhor, ele é melhor que o Galaxy A22, ela é pura opinião. Por mais que seja uma opinião bastante compartilhada, eu diria, né? Por grande parte da população, ainda mais jovens, eu acredito. Mas não é fato, é opinião. O fato é que ele vendeu mais em 2021. Isso é o fato. Muito bem, pessoal. Acho que com essas frases simples e verificar que no mesmo texto você tem um mix, uma mistura perigosa, às vezes, de fato e opinião, faz com que você, muitas vezes, confunda. Porque é tudo tão parecido e próximo que você lê rápido e fica assim, nossa, então, o que é fato e opinião? Veja, é só você pegar a sua tesourinha mental e recortar os trechos. Então, você tem num texto, muitas vezes, fato, opinião, fato, opinião. Perceba uma coisa muito inteligente e interessante. Quando é opinião, tem melhor, pior, tem adjetivos. O maior, o melhor, o feliz, o infeliz, felizmente, infelizmente. Deve ser verdade, pode ser verdade. Então, você percebe que essas expressões, elas são capazes de serem corroboradas ou refutadas. Ou melhor dizendo, eu concordo ou eu discordo. Quando há opinião, há a capacidade que você tem de concordar ou não. Quando você tem fato, você tem dados estatísticos, números, situações em que você não concorda ou discorda. Se o iPhone foi o mais vendido em 2021 e tem fontes estatísticas para isso, não tem o que você concordar ou discordar. Se, por exemplo, o tal carro, ele também foi o mais vendido ou tem tal tipo de público, isso também já é um fato, porque já foi comprovado. Então, tudo isso tem como pista os adjetivos e palavras que ora indicam fato, ora indicam opinião. Bom, pessoal, agora vocês entenderam em que numa frase, ao mesmo tempo, você pode ter fato e opinião. Basta você ter um pouco de cuidado, usar as pistas que eu dei para discernir um do outro. E bora! Vamos aí interpretar muito bem os textos da vida. Basta você ter um pouco de cuidado.